...soberano e eterno, meu Deus, nós saímos das nossas casas nesta manhã com o único propósito, meu Pai, de engrandecer e louvar e bem dizer ao Teu santo e eterno e maravilhoso nome, meu Pai. Meu Senhor da Glória, Tu sabe, Papai, que essa batalha não é carnal e sim espiritual, meu Deus, mas as trevas podem até se levantar, mas quem respondesse é a luz e nós estamos com a luz, porque a luz é a verdade e a verdade é Jesus, por isso neste momento, meu Deus, com esse ato de fé, meu Pai, eu consagrei esse olho para consagrar e nesse exato momento eu derrubo aqui agora, num ato, meu Deus, eu derrubo aqui agora, num ato de fé, consagrando a nossa pátria, a nossa nação, o nosso território brasileiro, dizendo feliz e a nação, cujo Deus é o Senhor, feliz e a nação, cujo Deus é o Senhor, feliz e a nação, cujo Deus é o Senhor, feliz e a nação, cujo Deus é o Senhor, recebe Deus a nossa adoração nesta hora, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia!